Música Hey guys, aqui é o Nogueira com mais uma análise aqui pra vocês e hoje eu trago pra vocês a Teco, beleza? Lembrando que ela está em seu nível máximo e eu acho, não, não está, mas agora vai passar a estar, sem absolutamente nenhum mod ou build instalados nela, nem mesmo um catalisador, então vamos lá para os status sobre a Teco. De corte ela tem 31.5, impacto ela tem 9.0, perfuração 4.5, a velocidade de ataque dela é de 0.917, o status dela é de 10.0 vezes o porcento, multiplicador de critical de 2.0 vezes o porcento, o dano de canalização dela é de 1.5 vezes o porcento, que é muito bom até, eu não lembrava disso. Mas enfim, o custo de canalização dela é 5 de energia consecutivamente, a chance critical dela é de 30.0%, o ataque de giratório dela é de 135.0, o ataque de salto é de 90.0 e o ataque de parede é de 135.0, beleza? Então, vamos aqui simular alguns inimigos, pode ser você mesmo, 20 de você, mas no nível 15 vamos começar aí, porque corpo a corpo é meio complicado, está passando um caminhão aqui, eu não sei se dá para vocês ouvirem, mas eu espero que pelo menos ele não buzine para que não me atrapalhe agora, tranquilo? Vamos ver aqui, vamos ver aqui, olha, eu acho que a gente vai ter um pouquinho de dificuldade, hein? Ela é muito curtinha, o que vai complicar bastante aí, mas até que ela é bem rápida, viu? Sai, Freda, mãe! Se você não atacar primeiro aí, ó, aí, ataque primeiro, ele não me deu nenhuma porrada, óbvio, né? Então, é necessário saber um pouquinho do tempo do inimigo também que ele tem aí para te atacar. Ó, ataque primeiro esse cara aqui, não recebemos nada. Até que ela é boa, viu? Até que ela é boa, eu estava upando ela esses dias aí, embora eu tenha ficado sem internet, né? Mas antes que ficasse sem, eu upei aí para poder trazer ela aqui para o canal. Sai filho de uma égua. E conseguir neutralizar todo mundo? Não é possível que eu matei 20 já, cara? Eu botei 20? Eu acho que era 20. Pô, esses caras são muito burros, velho. Eles têm a capacidade de se jogar no limbo, mas tudo bem. Eu não vou falar nada, não. Realmente são 20, olha, são 20! 20! E eles se jogam no limbo. Vamos aqui botar 25? Cara, eu acho que a gente vai... Eu acho que no 30 a gente já vai precisar canalizar aí. Eu acho. Porque a gente tomou um dano relativo, viu? Ih, já estamos, ó. Já estamos com um problema, velho. Estamos com um problema. O multiplicador dela já está ali em 2. Isso é muito bom, armas curtinhas assim. Os caras chegam mais próximos, então tem a chance de você conseguir aí atingi-los mais vezes. Nossa, mas eu estou tomando muito dano. Sai, filho da mãe. Estou tomando um dano aqui muito gostoso, hein? Olha aí, já foram mais de... Nossa! Atiraram mais de mil de vida minha aqui. Errei o giratório. Seguou uma vaca. Sai, filho da mãe. Vou canalizar, velho. Vou canalizar para ver aqui. Melhorou um bocadinho. Tomando muito dano, muito dano. Se não fosse um Inaros na vida, eu já estava morto. Né? Temos que ser realistas. Se não fosse um Inaros, eu já estaria morto. Mas tudo bem. Ela está sem mood, sem build, sem absolutamente nada. Mas mesmo assim, para um novato aí sair com ela para jogar, seria bem complicado, viu? Mas ela não deixa de ser ruim, não. Perdão. Ela não deixa de ser boa. Nossa, não deixa de ser ruim. Foi ótimo. Ela não deixa de ser boa. Ela é bem rápida. Deixa eu pegar um pouco mais de vida aqui. Está muito complicado, viu? Nossa, é muita vida. Agora foi. É muita vida. Cara, nível 25 já está complicado. A gente já precisou canalizar. Vamos a 35? Eu acho que de 35 a gente não passa sem tomar um sufoco aí, cara. Então, já vamos no 35 aqui. Já vamos simular. Descendo, canalizando a bagaça inteira. Deixa eu pegar aqui a energia. Peguei. Cara, vai ser complicado, hein? A gente vai ter que canalizar. Senão vai complicar bastante. Como eu sempre digo, armas brancas, ao meu ver, não tem limitações. Né? Você pode ir com arma branca. Eu, particularmente, quase não uso arma branca. A não ser que seja uma incursão onde realmente tenha muitos inimigos e eu queira sair. Olha quanto de dano eu já tomei aqui. Tudo bem que eles estão todos ao meu redor, né? Não estou tomando muito cuidado. Só que ela não dá um stun muito bom, velho. Assim, de... Pô... Tomei um dano... Olha a minha vida. Nossa senhora. Tipo assim, pô... Tomei um dano. Um dano muito alto. Eu estou passando mal aqui. Não, não é isso. Tipo, você dá o dano... Olha que eu estou canalizando, hein? Nossa, daqui a gente não vai passar, não. 60 nem pensar, velho. Sai. Isso. É. A gente vai morrer daqui a pouco. Deixa eu tentar um de parede aqui. É. Foi forte. Mas não o suficiente. Ué. Enfim. Complicado, velho. Não dá nem para canalizar mais. Tem energia aqui. Deixa eu pegar. Tem mais aqui. Realmente muito complicado, gente. De 4 mil. Ficou aí com apenas 787 de vida. O que é muito preocupante. E olha que esse inimigo... Ele não tem arma, velho. Não tem arma de fogo. Melhor dizendo, né? Então, você de longe... Precisando aí... Precisando aí... Poxa vida. Ou você tem realmente muita skill. O seu frame. Ou... Você vai passar esse sufoco aí. Eu sinceramente nem vou... É... Nossa, é muita vida que eu perdi. Deixa eu encher aqui. Eu vou mudar o inimigo. Eu vou mudar o inimigo. E vou tentar ser mais frutivo. Aí, enchemos. Vou pegar toda a energia aqui. Necessária. Deixa eu só mudar o inimigo, cara. Vou mudar o inimigo aqui. Para o inimigo que tem a arma de fogo. De preferência. Deixa eu ver. Pode ser você aqui. Não, espera aí. É, pode ser você. Cinco de você só. Só cinco. E vamos ver. Canalizando. Vamos ver aqui. Ih, velho. Complicadíssimo. Complicadíssimo. Estão no nível 35. Vocês estão vendo aí. Complicadíssimo. Complicadíssimo. Então. Se a gente... Com inimigos que não tem, né... Arma de fogo. Como esses aqui. A gente tomou um pau. Com essa. Realmente, olha aí. Vou morrer. Vou morrer. Ixi. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Vou sair daqui. Realmente bem complicado. Essa análise aí. Cara. Não acho ela tão ruim assim. Ela é bem rápida. Dependendo aí da build que você colocar. Ela vai ficar boa. Dependendo da postura que você colocar. Ela também vai ficar... Pegar uns combos bacanas aí. O design dela é até bem legal. Bem bonito. Ou não. Sei lá. Eu achei bacana. Eu achei robusto. Mas enfim. Essa daqui foi a Teco. Beleza? Recomendações. Utilize. Utilize. E pegue aí para upar. Para que você consiga subir de maestria. Porque sinceramente eu não vi tanto potencial assim nela não. Se você gosta, por favor não me xingue. Se xingar também não posso fazer nada. Ai meu Deus do céu. Mas enfim. Galera, essa daqui foi a Teco. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe o seu like aqui embaixo. Se não for inscrito no canal. Inscreva-se. Para não perder nenhum vídeo novo. Nenhuma atualização. Tem muita coisa bacana aqui. Então pode ficar à vontade. A casa é de vocês. Galera, eu vou nessa. Até a próxima. Valeu!